Fala, player! Beleza? Enfim, chegou a data aqui do primeiro exclusivo de Playstation 5, o jogo Returnal. E, cara, muita gente falando desse jogo aqui. É... eu tava muito ansioso pra jogar esse jogo, ele foi desenvolvido pela Housemarque. E, cara, tá bombando, né? Muita gente falando aí. E vamos ver aqui já algumas configurações rápidas aqui do jogo. Não, modo daltônico não. Também das legendas, vou colocar pequeno normal. Mantenha pressionado para continuar. Não vou mudar a questão aqui do... do brilho. Se a gente vê que tá muito escuro, a gente muda durante o jogo. Beleza? O Returnal foi concebido para ser uma experiência desafiadora. Cada novo ciclo apresenta novos desafios, recompensas e alterações no mundo. Você terá que se adaptar e resistir para progredir. Ou seja, o jogo é difícil. Quando você... quando você morrer ou fechar o Returnal, você sempre retornará ao local do impacto e toda a progressão não permanente será perdida. Você pode suspender seu ciclo usando a funcionalidade de modo descanso do console. Mantenha pressionado para iniciar. Eu acho que a gente começa agora, né? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver. O som do jogo tá muito tenso, né? Um terror meio que... meio alien. Sombra branca. Pra quem gosta de desafio, cara, esse é o jogo. Aproximação proibida aí, ó. Já tá dando um recado, meu. Aproximação proibida aí, ó. Astra. Cara, eu gosto pra caramba de jogo nesse estilo de ficção científica Cara, esse olho dela é meio doido, né? Super raro isso Deu ruim Pisou no freio Cara, o DualSense já tá pipocando aqui mesmo Mas vou até tirar o som dele aqui pra não sonhar o microfone Caiu, né? Vamos ver o que acontece agora Olha que animal, player Tá chovendo aqui, né? Quase não dá pra perceber Mas dá pra perceber porque aqui no DualSense Vamos ver se ela acaba de falar ali Eu caí em atropos Olha ao redor Show Vamos ficar um pouco tonto aí Ahn Nave aqui totalmente destruída Cara Neblina bem Vou botar aqui pro lado esquerdo Aqui pro lado esquerdo Porque ali a gente tem Colocar no meio aqui na realidade Deixa eu ver Se aparecer alguma coisa aqui Se aparecer alguma coisa aqui depois eu mudo, beleza? Olha Olha esse som galera Olha esse som galera Olha esse som galera Olha esse som galera Umas estátuas meio doido aqui é um país habitado, né, ou que já foi habitado, cara, isso aqui. É, exatamente isso que eu estava falando. Cara, meu... O som está bem sombrio, assim, cara. Puts, ia ver se eu podia cair, mas acabei caindo mesmo assim. Bora que bora. Tem um portão aqui. Opa. Tria. Ih, mano. É ela. Já está um tempo ali, já. Lá tem um robozinho aqui, vocês viram? Ali, ó. Como se fosse uma câmera. Agora eu quero saber quem é um Helios, velho, que morreu. É, eu acho que ela não se tocou, que talvez seja ela que apareceu ali no capacete, porque ela não aparece aqui o rosto, né? Mantenha a L2 pressionada até o meio, para focar a mira, pressiona R2 para disparar. Legal. Legal. Ele deu um... O que que ele fez ali? Ah, cara, eu estou achando que isso aqui... Espera aí. Ah, eu acho que você consegue recarregar mais rápido, igual no Gears. É isso mesmo. Legal. Bora. O L3 corre. Ó, tem um negócio no olho ali da estatua. Ó, quer uns negócios aqui, ó. Pressionem para acessar o computador do seu... Para acessar o computador do seu traje, use para visualizar o mapa, estado, equipamento e base de dados. Vamos ver. Mapinha. Show. Com as portinhas. Cara, isso aqui está parecendo muito... Como chama? Super Metroid, cara. Estado, tal, bolitos, não sei o que é, chaves, éter, integridade, proficiência, adrenalina, a gente vai aprender durante o jogo. Equipamento, só pistolinha, base de dados, só ali a arma e... Bora lá. Espera aí que tem um negócio aqui. Item desconhecido. Análise preliminar. Aproximação segura, potencialmente benéfico. Mantenha pressionado para analisar. Descobri um recurso em potencial. Análise positiva para reparo do traje. Classificando como Silphio. Silphio. Então o nome disso é Silphio, a gente já conseguiu aqui encher um pouco da barra de HP. Bora. Olha que louca essa porta, velho. Vermelho. Portão trancado. Um portão de xenotecnologia protegido com o mecanismo de bloqueio. Beleza. Então sabemos que tem um bloqueio ali. Ô, ô, ô. Cara, avatar puro isso aqui, hein. Da hora. Olha isso, velho. O brilho disso. Caraca, animal. Animal. Amor. A galera tá... Olha, já apareceu uns. Arrancou a cabeça. Para dar um terrorzinho na gente. Então vem. Detectar uma fauna necrófaga. Opa. Opa. Beleza. Fauna hostil eliminada. Fauna hostil eliminada. Bora. Item desconhecido. Análise preliminar. Aproximação segura. Potencialmente benéfico. Mantenha pressionado para analisar. Ah, cara. É ela aqui de novo, ó. É ela? É ela. Vamos ver. É ela mesmo falando, ó. Ó, ó. Caraca. Bom, me chama a energia aqui. Não lembro de gravar isso. Ela não se lembra. Cara, é... Por mais que seja escuro, né? Bem dark o cenário. Tem muito detalhe, né, cara? Beleza. Ah, esse negocinho... Possivelmente deve ser uma moeda... Para a gente comprar alguma coisa. Sei lá. Porque tem muito no cenário, né? Deve ser isso. Vamos lá. Vamos ver o que é. Chave atropiana. Beleza. Pegamos a chave. Vamos lá. Vamos ver se o que ele mostra no mapa. Ele mostra o caminho que a gente tem que ir. E exatamente aqui. Acho que essa porta aqui é a porta que estava trancada, né? Beleza. O jogo também não deixa a gente tão perdido, né, cara? Porque estou cansado. Mas jogo que, meu... Não dá dica de nada é complicado, né? Opa. Eu quero uma chave. Ué, e não é a chave. Será que eu não peguei o negócio? Onde que era o esquema? Acho que era lá em cima. Eu não peguei. Beleza. Beleza. Vamos para cá, querido. Tem que ser deixado. Boa. Cara, é muito Super Metroid isso aqui. Pressione. Círculo para dar dash. Mantenha pressionado para um impulso mais longo. Tá. Vamos para cá antes. Se a gente achar alguma coisa. Explorar, né? Como sempre. Se a gente cair ali, a gente morre. Eu acho, né? É. Aqui não vai pular mesmo. Por isso que ele falou da dash. Demora um pouco para carregar. Beleza. Preencha um espaço de melhoria da integridade máxima. Pegar. Tinha três negócios ali no canto inferior, na barra de energia de HP. Agora ele tem mais uma barrinha. Eu acho que... Deu para passar, mas tomei um dano ali, né? Deu para passar com a dash aqui, ó. Sem dano. Bom. Funcionou. Agora... Eu acho que a gente tinha que usar a dash de novo, né? O player. Agarrou. Beleza. O que que temos aqui? HP. A fauna do jogo. E aqui a gente tem o que? Eu acho que aqui a gente... Só deu a volta, né? Opa. A gente só deu a volta, na realidade. Boa. Opa. Opa. ficar esperto que se você erra o carregamento ela acaba que demora mais para carregar a lá beleza eu acho que não é nada não beleza tem uns itens aqui a chave maligna abre portões e containers fechado mas está infectada com malignidade malignidade probabilidade de avaria baixa os itens malignos podem causar avarias as avarias tem efeito obrigado por deixa eu pegar primeiro né vamos pegar as avarias são efeitos negativos contrários de itens malignos ou parasitas removo uma avaria completando a tarefa ao lado esquerdo da tela então é onde o tonto aqui tá com a cabeça em cima né peraí peraí galera bom então vou deixar aqui aqui ó beleza e cabeção beleza e aqui a gente tem a bem que você podia passar ali na realidade né tá de sacanagem eu lembro que a gente aqui ó beleza a gente abriu aqui pegando aqui uma energia energia e vou tá aqui da hora isso velho é muito avatar o que a gente tem aqui é no mapa mostros ou se tem algum item ó jogando muito bem o r3 aqui ele dá uma um raio-x aqui do cenário todo o que que é isso e agora tá saindo mais uma mais um tiro diferente aqui beleza bora 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 e aí 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 caraca velho muito ali isso aqui tem outro filme que tem uma uma esfera assim velho não lembro só que parece tá parecendo dark velho aquela série da netflix que da hora acho que não tem nada aqui né Olha isso o que da hora o o som do negócio da hora a A ambientação do som dos caras, tá demais, opa, ouvi um novo registro do abaixo de dados Caramba meu, o boleto desaparece em um e meio mais rápido, eu tenho que utilizar um consumível para tirar essa avaria Posso cair aqui, acho que sim né Ixi mano, nossa véi, que isso mano É a raposa de nove caudas aqui A Kurama, sai Kurama Nossa véi Sai Kurama Nossa véi Foi feito para a gente morrer aqui, velho, tem como Ha, pegadinha do malandro né, para cima de Moa Foi isso mesmo galera, aquilo lá acho que, e vai ficar uma galera louca aí tentando, trofézinho conquistado Vai ficar uma galera louca aí querendo passar aquele boss né Cara, quem que é o Ilius velho Peça Lini, sobrevivi a... Está me ouvindo? Estou na minha nave O trago está operacional e... Já passei por isso antes Se chama déjà vu Eleus possui dois terminais para acessar o terminal principal e o terminal de desafios O terminal principal pode ser usado para visualizar suas estatísticas gerais e registros da nave O terminal de desafios pode ser usado para acessar o desafio diário onde você pode competir contra outros patrulheiros Patrulheiro é demais né, poderia colocar astronauta pô Isso aqui, patrulheiro Patrulheiro é o cara ali que anda de motinha Que passa buzinando aqui na vila Assim que ele for desbloqueado Beleza Beleza, vamos ver o que tem aqui na nave Aqui no storage Oh, tem alguns aqui, mas muda alguma coisa Modelo 5, modelo 9, modelo 14 Eu estou achando esse modelo Enfim, acho que não muda nada Vou colocar ele aqui Mudou, será? Tá Isso aqui, computador Vamos ver aqui O que a gente tem Inimigos eliminados O que mais Dias, horas, minutos, segundos Legal Isso aqui é para deixar a gente frustrado mesmo Para mostrar na tua cara o quão incompetente você é e não sabe jogar Noob Beleza, aqui não tem nada Aqui Não vou, acho que aqui a gente sai da nave Aqui, acho que não tem nada Tem um controle de Atari Para passar o tempo aí Uma cozinha Que livro que ela lê aqui? Vamos ver Abdicação de Zeus Beleza Tem outro negócio aqui que eu não sei o que é Tem a caminha Vamos dar uma deitada Vamos ver o que acontece Cara, o jogo ele flui bem Meio tenso Mas se a pessoa se desse para jogar em primeira pessoa Poderia lançar uma versãozinha Ia ficar parecendo o Metroid do Nintendo Do Gamecube e do Nintendo Wii Que era o Metroid que eu curtia bem também Tá, enfim Dormiu, acordou Com certeza não tem diferença Talvez de dia e noite aqui nesse lugar bizonho Ah lá, começou com a arma agora Ah, é, mudou O traje, olha O traje tá Mas tá da hora esse traje, hein Olha o Que da hora O bichinho no pescoço dela Beleza Vamos pra porta lá Aqui a gente tá perto do objetivo já, eu acho, né O que que é isso? Que susto, mano Eu devia ter usado aquele negócio aqui, né Xenotecnologia necessária Vamos ver aqui Descobri xenotecnologia no cadáver de um senciente Leituras indicam o potencial de melhoramento do traje Parece o lobo da estepe, né Esse cara aí Depois de morto, né Depois da surra da Liga da Justiça Parece seguro para reaproveitar Nossa, essa menina, acho que ela tá, mesmo, precisar usar uma bombinha, né Ela fala com falta de ar toda hora Integração no sistema concluída Duplo, duplo, pulo Executando teste de funções O seu traje agora pode ser Pode usar Translocadores Para se teletransportar Acho que deve ser aquele bagulho aí Vamos ver se tem alguma Algum segredinho aqui atrás Algum baú Nada, né Cara, preciso pegar sangue, velho Preciso pegar energia, senão eu tô Ah, agora sim, ó Um dispositivo de xenotecnologia Para viagens a curta distância Um negócio que virou uma bola, velho Beleza, o que que é isso? Um drone? Chave de casa Mas a chave da antiga é a casa do século... Ah, tá A chave é a chave da casa Vixi, Maria, mano Tá, agora... Putz, que só porta aqui, mano Será que é a do chefão ali? Eu não vou para aquela porta vermelha não, velho Vermelha é perigo, você tá ligado, né? Parece ser um outro dispositivo de teletransporte Mas de construção mais complexa Achamos alguma coisa importante aí Quando tem Qt Sen é coisa importante Uh, rapaz Agora sim, hein Dá pra fatiar os caras Agora dá pra dar melee Ah, mano, caiu o Ren aqui, ó Ó Ela só dá um golpe, só Mas deve ser forte esse aqui, mano Aqui era a chave, não sei o que lá Ah, agora sim, mano Agora sim, dá pra... Ah, olha aqui, ó Será que vai agora? Agora sim, papai Agora sim, mas vambora O que a gente tem que fazer agora Vamos lá pra casa, né É pra cá, quer pra casa? É, é pra cá mesmo Ah, tem um, tem um, como chama? Um negócio aqui de teletransporte Vamos pra cá, ó Beleza Foi Nossa, mano, que da hora isso Nossa, velho, que da hora O que será que vai rolar aqui? Põe a chave, pô Tinha que pôr a chave É, tá dando uma queda de frame pesada aqui, mas beleza Oito e trinta e trinta e seis Oito e trinta e seis Ela, ela tinha um olho meio, meio, diferente mesmo já antes, ó Ih, caiu Mano, 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 mano Desceu o PT agora, lembra do PT? Da demo Quem está aí? Quem está aí? O cara derrubaram uns livros aqui, ó Os livros estão até brilhando, velho Impressão minha Não dá pra abrir mais nada? Vamos subir Aparecendo o PT, velho Calma, 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 vai Aparecendo a porta dos desesperados, né Vai, vai Para, para, vai Ué, não vai mesmo Aqui também não vai, não Batei um negócio aqui Opa Lá não pega de assim? Só vai pegar de assim mesmo? Eita, coco Caraca 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 Ah, tinha um bichão aqui já Um Mano, só falta o astronauta da cela, né Tipo O que isso quer me dizer? Cara, esse jogo ele está aparecendo Opa, perdão Está aparecendo aquele filme Amnésia, cara Que você Que o filme é de trás pra frente, né Estatueta de astronauta Item pessoal não quer te deixar partir Ah, beleza Variama removida E agora pra onde nós vemos Pra lá Enfim Não mostrou muita coisa pra gente Mas Faz parte da história E pra onde a gente vai agora Querido Tem uma porta Tem algumas portas ali Que a gente não foi Mas eu vou fazer o seguinte Player Para o vídeo também não ficar Tão longo assim Eu já quero Já está longo, né Já vou entrar na porta vermelha Só pra ver o que vai rolar Tá ligado Então é esquerda aqui Bora lá Vamos ver o que vai rolar Vamos ver se a gente está preparado Viu o que vai acontecer Então a gente está achando Esse jogo fácil demais Todo mundo está falando Que esse jogo é difícil Pô Cadê a dificuldade Ana Bagace Ah, tem um negócio aqui Que eu não tinha visto 2 de 10 20% Vamos entrar lá na Vamos ver se O que vai rolar aqui Já era Beleza Me entrou a adrenalina Opa, aquele bicho não pode me ver Bora É, eu não tenho ainda A chave anatema Chave anatema Não tenho ainda Vou ter que usar E conseguir algum lugar Essa chavinha Que possivelmente Deve ser Aqui, ó Que aqui é o objetivo E a gente vai conseguir Chegar ali E pegar A chavinha E depois a gente Vorta Pra tentar ver O que vai acontecer Que aqui Não é pra trás Deixa eu ver se tem ainda Pra pegar Primeiramente Integridade Energia Ah, vou pegar Isso aqui Porque meu sangue Tá baixo ali Né, galera Vamos ver Ah, não Achei que era um item Velho Caraca O que aconteceu? Ah, aumentou Aumentou a energia Ali A vida Boa Isso aqui Faz o que mesmo? Agora Agora vale a pena Né, pegar o negócio Corpo a corpo Ainda bem que a gente Vem aqui E pra onde a gente Tem que ir É pra cá Beleza Não tem mais dinheiro Pra nada Ah, é aqui, ó Sem a porta A gente Sem essa Isso aqui A gente Olha isso Que susto, mano Ah, chave Doidona Beleza Vamos pegar É lógico Né, mano Que vai fechar Tudo aqui E a galera Não vai deixar A gente Escapar Ah, mas eu vou Embora, mano Vocês que Fiquem aí, mano Vocês que Fiquem aí Eu vou lá Agora Pra tentar Acho que Agora é o Chefão mesmo, hein Acho que Agora é o Chefão mesmo, cara Hum Ah, tem até Um esquema Aqui, ó Que eu não tinha visto Que que é isso Não tem O profissional Pra analisar A esfera Ahn Chance de inimigos Largarem resina Ou morrer Duração 30 Desativa todas As torres Não tem nada Demais, né Vamos lá Vamos ver O que vai acontecer Aqui Nossa, velho Trancada Sete Chaves Mesmo, hein Ah, os caras Vai me dar Uma pistola Pra enfrentar Um chefe Se é que Foi o chefe Ué Onde que eu tenho Que Ah, velho Tem alguma coisa Estranha Os caras não fizeram A gente dar Esse rolê Todo Esse rolê Todo 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 Pra Pra ter que Cair aqui Embaixo Morrer Será Que É Isso Player Ah, que Seja Ih, mano É Isso É Isso Mesmo Caraca Velho Mano Caraca Ah, não 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 Esse cara Já tá me arregaçando É O Caraca Ele não Ai Que sorte Que zica Que zica, mano Ai Caraca Como não dá Pra desviar Caraca Velho Mano Ele tem Três Vida Agora Que eu Vi Desgraçado Tem Três Vidas Velho Caraca Mano Como que Eu vou Passar Esse cara Já Foi Uma Já Foi Uma Mas Puta Tem Mais Duas Ainda Caraca Velho Ai Caraca Sai Inseto Não 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 Ah Mano Você tá Não Não Você tá Desgraçado Filho da Mãe Mano Os caras É o ciclope O que Que os caras Corre 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 Desgraçado Sai Não 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 Ai Caraca Não Ainda tem Uma vida Não Acredito Ah Não Eu vacilei Caraca Eu vacilei Nossa Caguei Aqui Mano Agora Ele vem Bater Vamos descobrir Os padrões Deles Aqui Não Ai Putz Eu consegui Abaixar Caraca Velho Cara Consegui Mais uma vida Só Ai não O controle escapou Da mão Velho Ah Velho Não Mudou o padrão O que Que é isso Isso aqui é um save Ah É um save game Velho Boa Boa Player Cara É isso aí Agradeço Vocês Pela companhia O jogo O jogo Tá bem Frenético Muito bom Espero que vocês tenham Curtido a gameplay Eu vou ficando por aqui Se você é novo No canal no youtube Se inscreva lá Canal City Games Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Valeu e Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma